A justiça aqui da Paraíba marcou o júri popular da Eliane Nunes da Silva. Pra quem não lembra, eu vou refrescar a sua memória. Ela é acusada de matar a própria filha de um aninho a facadas. Lembra? Isso aconteceu dentro de casa, a menina estava dentro do berço. Isso foi no ano passado. Vamos ao vivo com o David Martins, que vai trazer mais informações também sobre esse júri popular que já tem data, David Martins. Bom dia pra você, bem-vindo ao Correio Manhã, meu irmão. Oi, João. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando o programa. Já tem data, sim. Está marcado para o próximo dia 11 de junho no Fórum Criminal aqui de João Pessoa. Será um júri popular. A Eliane Nunes da Silva, de 27 anos, será submetida a júri popular pela morte da própria filha. Ela matou a filha a facadas aqui em João Pessoa. E ela foi indiciada pelos seguintes crimes. Homicídio qualificado, considerando que o motivo foi um motivo torpe, com emprego de meio cruel, dificultando a defesa da vítima. Esse caso que chocou o Brasil, aconteceu no dia 26 de outubro do ano passado. A Eliane esfaqueou a própria filha no berço, dentro de casa, em um apartamento aqui no bairro Novo Gaisel, na zona sul de João Pessoa. Após isso, ela colocou a mochila nas costas, veio até a delegacia e informou pra polícia o que tinha feito. Depois da informação, ela entrou na viatura, junto com os policiais, foi até o local e lá os investigadores confirmaram a tragédia. Então, ela foi presa em flagrante e a polícia encaminhou ela pra um dos presídios aqui da capital. Ela continua presa. A polícia pediu a prisão preventiva dela, que foi concedida pela justiça, e ela aguarda o julgamento atrás das grades. Esse julgamento tá marcado para o próximo dia 11 de junho. Eu volto com você, João. Muito bem, David Martins. O crime também que impactou, chocou todo mundo pela crueldade, e ela fez isso na época, como o David disse aqui, agora brigaram, David Martins. Ela fez por ciúmes, porque o marido, o companheiro, tinha, pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, acabado com o relacionamento. E ele explicou o porquê. E ele tava dizendo o porquê, que ele não aguentava mais, né, tanta pressão, tantos ciúmes também. E ela, pra poder se vingar, e tem a imagem, inclusive, dela saindo do condomínio, essa imagem também impactante, dela saindo do condomínio com uma mochila nas costas. Ela tinha acabado de matar a própria filha a facadas. A menininha de apenas um aninho, olha que coisinha mais linda, gente. Que coisinha mais linda dentro do berço, né, uma criança inocente, não tinha nada a ver com a história dela, com o companheiro, muito menos com a separação, né, literalmente uma vítima nessa história. E a Eliane foi lá com uma faca e golpeou, esfaqueou várias vezes a própria filhinha inocente dentro do berço. imagina, e agora já tem data pro julgamento em junho, e claro que a gente vai acompanhar tudo de perto aqui no nosso programa aqui no Correio Manhã.